Legendas por TIAGO ANDERSON A hora é do adeus, não procures mentiras. Não, deixa a porta e se quiser saber, volta atrás, despede-te de mim. Do jeito que eu mereço, adeus, 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 passear contigo, amar e ser feliz. Tira, tira, tira! Dar-lhe só um beijo E um último caminho Pela hora de ver É Sosso É Sosso Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.